Tem duas, simplesmente Ele só tem mais uma vida O Jean hoje vai sentar para os crias Nossa, falta um pra tu ganhar uma vida Ele vai pegar nos meus ovos O Jean vai repetir a paz e de novo O que maluco é esse? Pega nos meus ovos Ele vai repetir a paz e de novo Estou estourando os ouvidos Não é possível É agora que vai vir o Game Mode Pega nos meus ovos Ele vai repetir a paz e toda de novo Game Mode Activate Ele vai sentar toda noite buscando Vai tomar no cu Vai tomar no cu Mano, sério, mano Esse daqui tem que ser uma das últimas missões Olha esse game, cara A Capitã Mouque é a única personagem Desse game, mano